Carro elétrico, ele é uma solução parcial para mobilidade humana, ele sempre, o Boris sempre falou isso desde 2017, 2018. Mas o Boris é contra o carro elétrico, eu não sou contra o carro elétrico. Aliás, ele é que... Eu vi carro elétrico. Ele vende a linha toda dele de elétrico. Mas eu lembro que você já falou bem de carro elétrico, principalmente no motor e tudo mais. É, pra você andar no meio da cidade. É ótimo. É ótimo, mas vai fazer uma viagem. Se o senhor não passar um perrengue, eu mudo de nome, tá? Você não vai conseguir chegar ou voltar, sabe? Porque até ele... Me desculpem, seu Sérgio Abib. Mas o senhor anunciou, eu só vou vender carro elétrico daqui pra frente. Sabe o que nós já percebemos? Ele vai vender picape diesel, não é, seu Sérgio Abib? Eu vou, porque o governo colocou a alíquota de importação em cima de carro elétrico. Vai ter 35% de alíquota daqui a dois anos em cima de carro elétrico. E carro elétrico no Brasil com 35% de alíquota de importação, a venda não vai crescer. É, isso que eu ia perguntar, né? Porque antes tinha um super benefício, né? Para o consumidor comprar um carro elétrico...